E começou hoje em Rio Preto a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas acima de 35 anos. A estimativa é que 22 mil pessoas procurem os postos de saúde. A Joyce Cremonés está ao vivo, traz as informações pra gente sobre os horários e os locais. Joyce, bom dia. Bom dia, Jéssica. Ótimo dia pra todo mundo que nos acompanha, é isso mesmo. Então, pra quem tem aí mais de 35 anos de idade, a partir dos 35, já pode receber, então, a dose de reforço, a quarta dose da vacina contra a Covid-19. Ela está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde do município, das 7h30 da manhã até as 3h da tarde. Eu tô aqui na unidade do Parque Industrial, o pessoal disse que o movimento está bem baixo, especificamente pra esse grupo. Então, vale ressaltar, né, pro pessoal procurar, então, a unidade básica de saúde mais próxima. Quem pode receber, então, essa quarta dose? É preciso ter completado o intervalo de 4 meses, né, da terceira dose, pra, então, poder receber aí essa dose de reforço. A expectativa, né, que esse público de 35 até 39 anos seja de 22.248 pessoas que estão aptas, né, aqui na cidade de Rio Preto, a receber aí essa quarta dose. Vamos falar também dos faltosos, né, puxar a orelha do pessoal. Então, 21.848 pessoas ainda não receberam a segunda dose e 107.658 precisam receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19, que a gente fala exaustivamente, né, Jéssica, da importância. Se a gente tá tendo aí casos mais leves, é tudo por conta da vacina. Exatamente, a gente fica batendo na mesma tecla pra completar o esquema vacinal. Tá todo mundo esperando o seu momento. Agora, com a quarta dose, abre pra esse público, então. E, assim, quanto mais rápido as pessoas forem aos postos de saúde, se imunizarem mais rápido, outras pessoas com idades menores vão conseguir também, o quanto antes, se imunizar contra a doença. Obrigada, Joyce. E aí Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.